Pois é, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, parabéns Brasil! Tem um filho teu aqui, mas daqui a pouco ele tá aí de volta. E aí eu tô nessa pedra que parece uma pedra comum, né? Mas vamos agora afastar e vocês verão que não é uma pedra comum. Olha o que tem em volta. Pois é, e esse vídeo, na verdade, a principal finalidade desse vídeo é mandar um beijo pra minha mãe. Eu tô aqui na Grécia, meteora, com esses mosteiros suspensos todos, e ela tá lá no Brasil. E eu queria mandar um beijão pra ela, beijão, mãe, feliz aniversário. A minha mãe faz aniversário num dia muito importante pro Brasil, porque é a independência. Então, assim, são duas datas muito importantes, pelo menos pra mim. Pro Brasil é só independência, pra mim é aniversário da minha mãe também. Então, feliz aniversário, mãe, tudo de bom, e eu tô voltando daqui a 7 dias, se não me engano. E é isso aí. Eu fiz vários vídeos pra mandar feliz aniversário pra minha mãe, só que muitos deles talvez eu não consiga postar ou poste mais tarde, 8 de setembro, 9 de setembro. Mas aí esses que eu consigo postar hoje mesmo. Feliz aniversário, Dona Euseni!